Muitos de nós que fizemos o FIB, agora nos perguntamos como é que o FIB se faz. Nós acontecemos no FIB, mas como é que o FIB acontece no mundo? Se há um bálsamo para as dores, é a transferência do conhecimento transformador. Se existe um alívio para as nossas inquietações, é o de que a felicidade se aprende. Que famílias teríamos se a mesa de casa tivesse mais lições do que a mesa da escola? Quanto mais compreenderíamos de felicidade se os nossos primeiros relacionamentos fossem tão nutritivos ao ponto de alimentar corpo, alma e também espírito? Se ensinássemos que os pares são diferentes e ainda assim pares. Se aprendêssemos que para ser perfeito, basta ser suficiente. O essencial continua invisível aos olhos, sendo visto com o coração, mas quem já enxergou pode nos apontar caminho e direção. Para o Talk Educar para a Felicidade, recebemos, especialmente de Lisboa, Ana Varão, diretora da Red Apple e facilitadora FIB Feliciência, da Turma 7, Educar para a Felicidade. Aplausos Sim? Consegue ouvir? Não. Está? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito honrada com este convite tão especial e feliz por estar aqui pela primeira vez. Sim? Mais próximo. Ok. Estava eu a dizer que é uma honra ter aceito este convite tão especial e estou muito feliz por estar pela primeira vez aqui no Brasil. Então, o que é que me fez atravessar o Oceano Atlântico para estar hoje aqui com vocês? O que é que me trouxe até aqui? Na verdade foi a Carla Furtada e o FIB, mas já lá vamos. Há oito anos atrás isto aconteceu-me. E apesar de experiência, desde que me formei em Psicologia, em lidar com pessoas, em trabalhar com crianças, com casais, com famílias, nada me preparou para isto. E há oito anos atrás eu fui invadida por um conjunto de questionamentos. Será que eu serei suficientemente boa? Será que eu vou ser capaz? Que competências é que eu acho importantes transmitir ao meu filho? Que valores é que eu quero ensinar? E na verdade, entre a teoria e a realidade, vai uma grande distância. Então, eu senti a necessidade de procurar respostas para esta grande questão que todos os pais precisam de encontrar. Os pais aqui presentes, podem pôr o dedo no ar, por favor? Então, digam-me, o que é que os pais mais querem para os seus filhos? Quem me responde? Oh, fácil. Conhecem a mais recente versão da Guarda do Leão? Vou partilhar convosco. Ok. Basicamente, o que é que vai ser quando crescer, irmãozinho? Feliz. Então, eu cheguei à conclusão que o que eu mais desejaria para o meu filho era que ele fosse feliz. Como, se calhar, a maior parte de vós aqui presentes. E senti que, para isso, precisava de ser uma melhor versão de mim própria. E fui procurar as respostas à psicologia positiva e fui fazer uma formação em psicologia positiva. E, como todos aqui os presentes sabem, já se aqui falou muito do foco da psicologia positiva é encontrar em nós as forças, as capacidades, a resiliência que nos faz lidar com as adversidades de uma forma positiva. Então, o que a investigação nos diz, e trazendo aqui um bocadinho também a área da parentalidade, é que as pessoas felizes, e aqui retiro a palavra bem-sucedidas, mas as pessoas mais felizes encontram um propósito na sua área profissional e, sem dúvida, nas suas relações, são ricas, ricas em relações afetuosas. São também mais saudáveis e vivem mais tempo. Boa! Eu quero isso para o meu filho, foi o que eu pensei. Então, o que é que é este conceito de educar para a felicidade que aqui trago? Eu acho que é um bocadinho uma síntese dos trabalhos e dos projetos que todos vocês tiveram aqui a apresentar. É uma aposta, sobretudo, na prevenção. É uma aposta numa fase de vida em que estamos tão vulneráveis e que somos esponjas, absorvemos todos os ensinamentos. E é isso que acontece quando somos crianças. Temos um olhar e um encantamento e um potencial, de facto, que cabe-nos a nós, adultos de referência, moldar. Então, este conceito de... Eu não sei se estou a falar muito próximo. Está bom? Ah, ok. Pronto. Assim está bom. Obrigada. Então, todos os adultos que lidam com crianças, todos os pais, todos os educadores, de alguma forma, a sua grande missão aqui com este conceito de capacidade é munir as crianças de competências para que elas floresçam na vida, para que elas se torrem futuros adultos equilibrados e saudáveis. Portanto, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos vai ser determinante. Portanto, a nossa atitude para com a vida, a forma como gerimos as nossas emoções, gerimos as nossas relações e os nossos comportamentos, vai ser uma influência determinante na vida das crianças. Mais do que aquilo que dizemos, importa aquilo que fazemos. Portanto, servir de modelo, servir de exemplo. E esta ideia de educar para a capacidade assenta na premissa, que foi comum ao longo de todo este dia. que a capacidade é uma capacidade que se aprende, que se treina e que se ensina. Isto faz sentido? Sim? Boa. Mas, sabemos que estas ideias da parentalidade positiva, muito facilmente fazem com que os pais se sintam culpados por não atingir este ideal de perfeição, de todo. Queremos pôr de lado a culpa, queremos pôr de lado a perfeição. Não existe uma fórmula mágica para ser pai ou mãe. Não existe uma única maneira de sermos perfeitos. Existem, sim, vários caminhos. E o que todos nós podemos encontrar é o nosso caminho. Todos nós podemos ser pais melhores, pessoas melhores, dia a dia. E, acima de tudo, o que nós queremos é ser pais suficientemente bons. E é esse o conceito que trago. Desculpa. Adiantei. Foi para a frente, já foi aqui. Spoiler, não é? Então, qual o ingrediente essencial para uma infância feliz? Diga a vocês. Amor. Sim, eu acho que o amor é sempre a resposta. Como base, as crianças precisam de se sentir amadas, precisam de se sentir especiais, precisam de ter a atenção e o carinho das pessoas mais significativas, mais importantes na sua vida. Isto é a base, isto é a premissa, isto é o ponto de partida. Havendo o amor como ingrediente, muito do trabalho já está feito. Então, eu fui resgatar aqui alguns ensinamentos em jeito de inspiração ao país mais feliz do mundo, que é a Dinamarca. E trouxe-vos aqui reunir aqui um conjunto de dicas dos pais dinamarqueses. Que compõe esta sigla de parent, P-A-R-E-N-T, que são, que quero dizer progenitor em inglês. Brincar, ou play, autenticidade, reenquadramento, empatia, não aos ultimatos e tempos juntos. Vou só explorar aqui um bocadinho cada um destas estratégias. Nós vivemos numa era em que programamos em demasia o tempo das crianças. As crianças vivem enclausuradas em paredes de betão, quase, se pensarmos nas grandes cidades. Passam a maior parte do seu tempo fechadas numa sala de aula, num edifício, numa escola. E quando saem da escola, automaticamente o tempo delas é preenchido com um conjunto de atividades extracurriculares. Portanto, a criança não tem tempo para não fazer nada. Não tem tempo livre. Portanto, vive uma vida demasiado desestruturada. Para além deste contexto fechado em sala, nós sabemos que os benefícios do contacto com a natureza, com o ar livre, são inúmeros. A criança precisa usar todos os seus sentidos. Isso é um estímulo ao seu crescimento saudável. Ela precisa de tocar, de cheirar, de trepar, de saltar, de sujar-se. E nós temos que permitir que isto aconteça. Com alguma confiança. Temos que acreditar que ela é capaz. Temos que lhe dar espaço. Depois, esta história da imaginação passa por haver um tempo em que a criança se permita aborrecer. Não fazer nada. E é do aborrecimento que surge a criatividade. Ela tem que ter tempo para brincar, para criar, para imaginar. Se por um lado, a brincadeira entre pais e filhos fomenta a conexão, e é importante, claro. Por outro lado, também temos que dar espaço a que a criança desenvolva a brincadeira sozinha, de forma livremente, para lhe dar tal espaço para a imaginação. Depois, brincar é um assunto muito sério. Quando a criança brinca com outras crianças, ela está a desenvolver um conjunto de competências que lhe vão ser extremamente benéficas na sua vida futura. Ela está a aprender a socializar. Ela está a aprender regras. Ela está a aprender a respeitar o outro. A ceder. A gerir conflitos. A gerir as suas emoções. Portanto, estamos-lhe aqui a dar uma bagagem de competências para o futuro. Isto podia ser a legenda de quando eu estou a brincar com a minha filha mais nova, que é Alice, tem 5 anos, que todos os dias me pede para brincar com ela. E agora, traduzindo aqui um bocadinho. E ao fim de 5 minutos da brincadeira, ela já está a dizer, mãe, não é assim que se faz, estás a fazer tudo mal. E eu sou como aquela mãe pata que diz, mas eu nem sei qual é que era a brincadeira que estávamos a fazer. Porque ela tem mesmo esta característica de ser ela a mandar e a decidir. Por isso, eu achei muito engraçada esta caricatura. A seguir, a autenticidade. Todos os dias, nós estamos a ensinar coisas aos nossos filhos. Mesmo indiretamente e mesmo sem nos darmos contas. Não só estamos a ser um modelo e um exemplo, como também estamos a aprender com eles. Porque eles todos os dias também nos ensinam como fazer e como lidar. Mas em cada interação que nós temos, em cada forma de lidar com as coisas boas ou menos boas que nos acontecem, nós estamos a mostrar como é que gerimos o nosso descontentamento, como é que expressamos a nossa raiva, como é que gerimos as nossas emoções, se respeitamos o outro, se não. Portanto, estamos aqui a dar exemplo de como é que se faz. Um exemplo poderoso. Depois, a autenticidade tem a ver com a ideia de vulnerabilidade, que já aqui foi falada na Brené Brown. nós temos que mostrar que somos humanos, que errar é humano. E para isso temos que pedir perdão quando erramos e reconhecer os nossos erros. Mas isto também faz parte do ensinar. Isto também faz parte daquilo que é importante transmitirmos enquanto progenitores. Depois, esta ideia de inteligência emocional, que a criança deve conter em si todas as emoções. Tem que aceitá-las e saber lidar com elas. Já aqui foi falado das emoções menos confortáveis, como o medo, a raiva, a tristeza. Todas elas nos dizem algo, todas elas nos dão pistas sobre como devemos lidar com os outros, ou o que é que podemos melhorar em nós. São, portanto, oportunidades de crescimento. Por último, esta ideia de elogiar a criança no processo. O que é que eu quero dizer com isso? Em vez de dizermos à criança, tu és inteligente, fantástico, devemos focar o nosso elogio no esforço, na dedicação e no empenho que a criança faz. Por exemplo, nos estudos. Isso porquê? Porque se eventualmente a criança falha, o que é que ela vai sentir? Eu não sou capaz, eu não tenho valor. Portanto, a perda desta capacidade, digamos, inata, que ela achava que era um dado adquirido, vai fazê-la sentir-se menos amada, menos valorizada, menos capaz. Pelo contrário, um elogio no processo implica que ela, mediante um fracasso, mediante um erro, sinta que é capaz de, para a próxima, fazer diferente, melhorar, dedicar-se, esforçar-se mais. Isso faz sentido? Sim? Mais um cartoon? Faz o que eu faço. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço, mas, na verdade, é muito mais poderoso o nosso comportamento do que as nossas palavras. Reenquadramento, também já foi aqui falado, nesta ideia de ver o mundo com lentes cor-de-rosa. Não quer dizer necessariamente que coisas más não se aconteçam, não significa que as pessoas otimistas não têm desafios, não têm adversidades, decidem, sim, é focar-se no positivo, naquilo que é cor-de-rosa, em vez de darem mais importância às coisas menos positivas que acontecem. Portanto, é a ideia de, está em nós ou não, a capacidade de motivação, intrínseca, não é? Dentro de nós, está em nós ou não, acreditarmos que temos a capacidade de melhorar, de sair desta situação, de ultrapassar este desafio. Aqui, esta ideia também tem a ver com a metáfora do copo meio cheio, não é? Aportarmos sempre em ver as coisas meio cheias. A linguagem encorajadora também tem a ver com aquilo que dizemos aos nossos filhos. Em vez da criança se focar naquilo que ela acha que não é capaz, podemos ajudá-la a focar-se naquilo que ela já consegue e naquilo que ela é capaz. E isso passa por, de facto, dizermos coisas positivas. Como, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou corajoso, eu sou gentil comigo mesmo e com os outros. Portanto, o que também já foi falado no poder das palavras. Empatia, também já foi falado e cito um livro que adoro, que é o Príncipezinho, O Essencial é Invisível aos Olhos. Só vemos verdadeiramente com o coração. Se nós munirmos as crianças desta ferramenta que é a empatia e a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, estamos-lhe a dar aqui uma arma poderosa de fortalecimento das suas relações próximas. Portanto, sabemos que as relações nutritivas são garantia da nossa felicidade e a bem-estar. portanto, estamos-lhe a dar-lhes um precioso bem. A escuta ativa, como todos sabem, é esta capacidade, neste caso, do adulto, de se colocar no ponto de vista da criança, de se baixar ao nível dela, de aceitar a criança como ela é, com as suas características. Falei-vos há pouco da minha filha Alice, que é muito diferente do meu filho Tomás e o desafio passa mesmo por este, por aceitar que cada um é como cada qual, que cada criança é a única especial, sem comparações, respeitando as suas necessidades. depois aqui, esta ideia de gentileza. Se queremos criar crianças gentis, temos que ser gentis. Se queremos que as crianças respeitem os outros, temos que ser respeitadores. Temos que dizer bom dia, temos que dizer obrigada, temos que sorrir para o mundo, para o mundo nos sorrir. É um bocadinho este exemplo. Não aos ultimados. Aqui a premissa da disciplina positiva, se assim podemos dizer, é que, claro que sim, amor e carinho nunca é demais, mas a criança precisa de limites e de regras para se desenvolver de forma saudável. Precisa de uma estrutura. E é aqui que entra o papel do adulto, de lhe transmitir, de lhe ensinar qual é o caminho certo. E, ao contrário, se calhar, de um tipo de parentalidade mais autoritário, a disciplina positiva assenta na premissa de que eu não quero que a criança me respeite por medo ou receio de repressálias ou de castigos ou do que lhe vai acontecer. Eu quero que a criança respeite porque sabe e sente no seu coração que isto é o correto. Como é que fazemos isso? Ensinando-lhe isso. Pela cooperação, pela negociação, transmitindo a ideia de equipa, que a família é um conjunto de elementos que em conjunto cooperam para o bem-estar de todos e todos têm o seu papel e todos influenciam todos. É claro que precisamos, para conseguir isso, de manter a calma, já que foi falado em respirar fundo, já que foi falado da meditação e dos benefícios do mindfulness. Mas eu não consigo ensinar uma criança a não gritar gritando. eu não consigo ensinar uma criança a não bater batendo. A calma gera a calma, o bem gera o bem. Tão simples como isso, parece, não é? Qual é o grande desafio? Nós adultos estarmos em sintonia com aqueles que são os nossos valores. Fazemos este exercício de tomada de consciência. hoje o dia que correu mal, eu errei, sou humano, não sou perfeito, amanhã será um dia melhor. Mas temos aqui todo um desafio de autoconsciência. Eu tenho que alinhar as minhas reações e tenho que alinhar os meus valores àquilo que eu acho que é o melhor para a minha família, às minhas atitudes e comportamentos. portanto, tenho que estar todos os dias a fazer este exercício de autoconsciência. A sério, Carla? Não posso crer. Conhecem a oração da serenidade? Deus me dê a serenidade para aceitar aquilo que não consigo mudar e a coragem para fazer diferente, não é? Este é o último tópico, um dos mais importantes que tem a ver com esta ideia de para estarmos plenamente presentes, para estarmos atentos e focados no aqui e agora e atendendo às diversas solicitações das tecnologias nos dias de hoje, nós temos que desligar para nos conectarmos com os nossos filhos. Temos que trabalhar com eles a importância dos rituais de gratidão, dos jantares em família, lá em casa nós praticamos o melhor do nosso dia ao final do dia, normalmente à hora de jantar. Muito importante criarmos memórias felizes em família. Fazemos da vida uma festa. Criar memórias felizes passa por nos divertirmos em conjunto. Um desafio muito rápido que agora vou correr, não é, Carla? Para cumprir com o resto do programa. desafiava-vos a recuar um bocadinho atrás, ao tempo em que eram crianças, em que eram bem mais pequenos, mas grandes em sonhos, em alegria e entusiasmo. Por uns instantes fecham os olhos, não nos vai acontecer nada de mal, está tudo bem, é seguro, e quero que recordem uma memória feliz, uma recordação positiva da vossa infância. Tem que ser rápido. já está? Sim? Querem partilhar? Sim? Já podem abrir os olhos. Sabe bem, não sabe? Recuar memórias felizes. Quem quer partilhar? Força, Sandra. O cheiro, a presença, estar com. Obrigada, obrigada, Sandra. O que eu mais recordo e as minhas memórias felizes foram, de facto, passadas com os meus pais, sobretudo em tempo de férias, descontração, mas todos juntos e esta ideia de conhecer sítios novos, viajar. Isto porquê? Acho que já deu para perceber que eu não sou brasileira, mas também não sou totalmente portuguesa. Eu sou insular, nas Chinas, ilhas dos Açores. e levei esta frase do Saramago como lema de vida. É preciso sair da ilha para ver a ilha e não nos vemos se não saímos de nós. E aos 18 anos eu fui estudar para o continente, portanto, saí da ilha com a curiosidade como foco e na bagagem com a coragem e a confiança que eu acredito que me foi passada pelos meus pais. Tive o privilégio de ter uma infância muito feliz. Pais que me fizeram sentir amada, que tiveram tempo de qualidade comigo e que me souberam fazer ver o que é que era mais importante. E eu escolhi o mais importante. Escolhi as relações humanas, escolhi as pessoas. Por isso, decidi tirar a psicologia. Na altura, apesar de ter média para tirar a medicina, não decidi ir para a medicina porque, vejam lá, achava que não ia querer levar o resto da minha vida a estudar. Quem diria? Até hoje estudo. Então, fui tirar a psicologia e pelo caminho encontrei a minha cara metade, o meu marido Rui, a minha âncora e a minha melhor amiga, a Ana, o meu porto seguro e juntos construímos a Red Apple. Já estou quase. Está quase lá. Já estou em terra. A Red Apple, para além de um espaço de formação, é um sítio lindo, inspirador, cheio de conteúdos interessantes, que conta com uma equipa de profissionais muito especiais, pessoas que dedicam o seu tempo e o seu saber a quem quer saber mais, a quem quer conhecer-se, a quem quer ir mais longe. E lembram-se de eu vos ter dito que fui procurar a psicologia positiva, as respostas para o meu papel de mãe, também foi na psicologia positiva que eu descobri as minhas forças, que eu me encontrei nesta viagem e as forças que eu descobri foram estas, as principais, forças estas que eu também identifiquei no questionário via com a Carla Furtado no curso Feliciência. Como é que eu conheci a Carla Furtado? Também através da psicologia positiva, como eu dizia, um colega desafiou-me a fazer acontecer um curso que eu achava ser de grande potencialidade e que fazia sentido acontecer em Portugal e desafiou-me e assim foi. Aqui também usam aquela expressão não julgos um livro pela capa? Bem, a Carla Furtado é como um livro com uma capa bonita. É uma pessoa linda por fora e por dentro pela sua generosidade, pela sua leveza, pela sua dedicação e por isso foi muito fácil o alinhamento entre o nosso trabalho e o trabalho da Feliciência. Com muito orgulho fazemos da nossa casa a Casa da Feliciência em Portugal. Já fizemos acontecer duas turmas este ano, estas são as próximas datas para 2020, fica desde já o convite a quem quiser conhecer esta cidade linda. Em ambas as edições tivemos participantes do Brasil, por isso eu acho que vai ser encantador este desafio. E em jeito já de finalização, adivinhem quem foi a primeira participante a fazer a primeira turma em Lisboa? Eu, claro, naturalmente. E durante os cinco dias intensivos do curso de Feliciência eu consegui o foco, a inspiração, a fé para levar a cabo o meu protótipo FIP. E o que é que foi o protótipo? Foi nada mais simples do que fazer acontecer algo como este encontro que é uma conferência. Uma conferência educada para a felicidade, adivinha onde? Na minha terra natal, na ilha de São Miguel. Portanto, foi um grande desafio para mim. Reuni-me das pessoas certas que na sua qualidade de paz mas também profissionais atentos aos desafios da parentalidade dos dias de hoje levaram estes temas às famílias açorianas. Já tivemos vários convites para fazer acontecer esta iniciativa noutras localidades quem sabe um dia também possamos trazer ao Brasil esta ideia. Sim? Boa! E agora sim termino deixando... Ai não, desculpa! Queria partilhar, queria partilhar as fotos, eu adoro fotografias, queria partilhar convosco um bocadinho do que é que foi este evento e algumas das nossas memórias felizes. Agora sim, para terminar deixo-vos novamente com o Ser Amago, não sei se conhecem este poema. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter porque é expor-se a todo o tipo de dor, principalmente dei certeza de estar a agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder, como, não é nosso, foi apenas um empréstimo. Obrigada! Aplausos 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 Aplausos